Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. 5.341. Esse é o número de denúncias de irregularidades no depósito do FGTS que o Ministério do Trabalho recebeu desde que o Governo anunciou a liberação do saque das contas inativas. A repórter Gabriela Noronha conta mais para a gente sobre isso. Olá, Gabriela. Boa tarde mais uma vez. Oi, Roberto. Uma boa tarde mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Olha, a média de denúncias de irregularidades nos depósitos do FGTS é de quase 100 queixas por dia. Do total de problemas relatados por trabalhadores até a última segunda-feira, um terço é referente ao FGTS. Além das denúncias dos trabalhadores, o Ministério também faz um confronto de informações regularmente entre os sistemas informatizados próprios e os da Caixa Econômica Federal, o que também gera constatações de irregularidades. O depósito do FGTS está previsto em lei. Ela determina que todos os empregadores são obrigados a depositar em uma conta vinculada o referente a 8% da remuneração do trabalhador. E os depósitos devem ocorrer mensalmente até o dia 7 e quando a data não cair no dia útil, o recolhimento deverá ser antecipado. Além disso, as empresas são obrigadas a comunicar aos empregados sobre os valores que estão sendo depositados. Para verificar se o depósito está sendo feito corretamente é fácil. Basta retirar um extrato da conta vinculada do FGTS. Se o trabalhador constatar que não teve o FGTS depositado corretamente, pode formalizar a denúncia contra a empresa. A rede de atendimento está disponível no site do Ministério do Trabalho. Roberto. Tá certo, Gabriela. Muito obrigado pelas informações. E em coletivo, agora há pouco, no Ministério do Planejamento, o assessor especial do Ministério, Arnaldo Lima, disse que a reforma da Previdência proposta pelo governo é necessária e isonômica, além de respeitar o direito adquirido do trabalhador. A nossa reforma é uma reforma que respeita o direito adquirido, tem uma suavização com a regra de transição e, claramente, ela fortalece o pilar distributivo. O equilíbrio das contas previdenciárias não é um desafio da União, é um desafio nacional. Teremos um teto, tanto para os servidores da União como dos estados e do município, também para congressistas, para trabalhadores do serviço público que não são efetivos. Então, ela é uma reforma que trata o juiz da mesma forma que ela trata o trabalhador rural. E, de acordo com os dados divulgados, em 2016, a Seguridade Social registrou um déficit de mais de R$ 258 bilhões. O valor corresponde a 4,1% do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante o ano. Comparado a 2015, o déficit aumentou 55,4%. O orçamento da Seguridade Social é formado por contribuições sociais, como as do Regime Geral da Previdência Social, a Contribuição sobre Lucro Líquido, o PIS-PASEP e o COFINS. A Seguridade Social é responsável, por exemplo, pelo pagamento de aposentadorias. E a expectativa do governo é que a reforma da Previdência vá garantir a manutenção desses benefícios. As novas regras para quem viaja de avião já estão valendo. As normas incluem a possibilidade dos passageiros desistirem da compra, a redução nos prazos de reembolso e de devolução de bagagem extraviada. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, essas mudanças vão aumentar a concorrência entre as empresas e beneficiar os consumidores. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, seis em cada dez brasileiros preferem viajar de avião. E por razões simples. Eu acho mais tranquilo e mais rápido, né? A rapidez, a facilidade também, quem tem criança, mala, então você se sente mais segurança também. O número de passageiros hoje é três vezes maior do que há 15 anos e a tendência é continuar aumentando. Por causa disso, o governo federal quer tornar o setor ainda mais competitivo. Nós estamos mudando as relações contratuais entre as empresas aéreas e os passageiros. Várias reclamações que nós recebemos ao longo dos anos estão sendo respondidas agora nessa norma. A partir de agora, o passageiro passa a ter a reserva garantida da passagem de volta caso perca o voo de ida. Também tem prazo de 24 horas após a compra para desistir da passagem sem pagar multa e a companhia deverá fazer o reembolso no prazo de sete dias. As empresas também passam a corrigir erros de nomes de passageiros sem nenhum custo. Outra mudança é que a bagagem extraviada deverá ser restituída em sete dias para voos domésticos e 21 dias para voos internacionais. Com as mudanças adotadas nas relações entre empresas aéreas e passageiros, a expectativa é de mais crescimento no setor. Mesmo com esse crescimento que triplicou o número de passageiros, ainda tem um índice baixo de viagens por habitante se comparar com países como Estados Unidos ou países da União Europeia. Então isso mostra que ainda tem uma demanda reprimida e com os ajustes necessários do mercado, a retomada da economia, a gente tem certeza que esse crescimento ainda vai ser muito grande nos próximos anos. Os consumidores que tiverem dúvidas ou reclamações em relação às novas regras devem entrar em contato com as empresas aéreas ou com a Agência Nacional de Aviação Civil pelo site www.anac.gov.br. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. ou às seis da tarde na próxima edição. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.